A UPL anunciou esta semana o Gigaton Challenge, uma série de iniciativas globais que promoverá métodos sustentáveis para a redução de um gigaton de dióxido de carbono da atmosfera até o ano de 2040. O programa criará créditos de carbono para incentivar e apoiar os agricultores na adoção de práticas sustentáveis e regenerativas. O projeto Gigaton Challenge é um projeto em colaboração com a FIFA Foundation, a Fundação FIFA e a UPL. Tem escopo global e a gente prevê com as nossas iniciativas, suporte, nosso objetivo vai ser sequestrar um gigaton de dióxido de carbono da atmosfera até 2040. Com as nossas ações de suporte, os nossos incentivos, os nossos projetos voltados para esse sequestro junto com a comunidade agrícola. Esse é o evento de lançamento do Gigaton Challenge. A partir de agora até 2024 nós vamos testar todas as metodologias e trabalhar junto com as empresas certificadoras e com as empresas brasileiras que vão atuar com a gente e também vamos fazer isso em nível global. Não vai ser só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Argentina, na Índia e em vários países da Europa. A partir de 2025 a gente começa efetivamente a quantificar esse sequestro de carbono no solo, do carbono elementar que vai ficar retido no solo. A partir daí a gente quantifica, gera os créditos e potencialmente a gente vai gerar uma receita adicional ao produtor. Esse projeto é super importante porque ele visa o futuro da agricultura, ele visa o futuro do agro, não só no Brasil quanto no mundo. Porque o agricultor brasileiro é um dos que mais pode ajudar nesse processo. Ele tem capacidade de, com as suas práticas culturais, melhorar muito a fixação de carbono no solo. A UPL acredita que a gente precisa reimaginar a forma de ser sustentável. Então a gente quer tomar essas iniciativas desde já. Esse é um dos principais projetos da UPL visando a sustentabilidade, não só da agricultura como do mundo, como um todo. E a gente está trabalhando super focado nisso junto com a Fundação FIFA. E aí